tudo bom minha gente meus amigos não se assuste não temos em guerra e eu acho que eu também não fiquei louco é que hoje é mais um vídeo daqueles de botar fogo nas coisas e e como no outro vídeo eu botei fogo no chá que não foi uma coisa lá muito como eu posso dizer uma coisa que eu esperava me mandaram por e-mail não sei como é que acharam me mandaram por e-mail dizendo que eu tinha que usar um material de proteção e a única coisa de proteção que eu achei foi esse capacete aqui que era do meu vovô e pelo menos um capacete eu tô usando alguma coisa de proteção né o e-mail dizia mais ou menos assim a que eu tinha que usar material de segurança como eu tava sem nada de segurança né apenas o nosso bom e velho extintor e o telefone para ligar para os bombeiros né e eles disseram que eu tinha que usar um equipamento um ipi é de proteção e bom eu tô usando capacete né então é de proteção eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para falar e então aí né e também como é brasil né de repente pode entrar numa guerra civil aí eu pelo menos já tô de capacete né e vamos lá então parar de se bobear então conversar aqui eu tava fazendo um experimento porque o nosso álcool aqui ó não sei se é por segurança né né ele é 46 e igual 46 eu vou abaixar aqui caiu aqui ó a luz ele por mais que tenha o líquido aqui faz que eu ponha álcool e vão ver um negócio aqui ó ó e é muito estranho cara assim porque eu me lembro que o álcool antigamente pegava fogo mas esse não pega o álcool aqui ó eu vou molhar essa casca de nozes e assim ela vai pegar ó 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 fogo só pra ver que é ó aí eu vou botar aqui entendeu não vê que vai apagar o fogo no álcool viu que é isso que fez aqui vai pegar fogo de novo e apagou não dá pra entender isso oi 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 e era fazer um fogaréu É incrível! Vamos botar fogo nessa esponja aqui Agora pegou fogo no álcool Parece um óleo Parece diesel, tem que esquentar para pegar fogo Bom Então vamos lá minha gente Hoje o nosso Vou deixar queimando aqui Parece que tem que esquentar Então vou deixar esquentar Hoje o nosso Vídeo O nome dele é Tentando Queimar nozes Mas vamos ver se a gente queima Queimar nozes pecã Nozes pecã Queimar nozes pecã Queimar nozes pecã Eu graças a Deus Tenho um vizinho Que bem na divisa do terreno Plantou um pé de nozes Então O que cai para meu lado Eu pego Então para mim sai de graça E não vendo é consumo próprio Mas como tem o Aqui Tem muito aquele Como é que é o Queimando Esqueima o pinhão para comer Eu não gosto daquilo Vou queimar nozes Isso é bom A nozes tem um negócio Que a gente tem que fazer assim Você tem que pegar no Botar ela de pé Botar ela de pé Assim numa pedra Uma coisa Uma madeira Pegar um martelo Ou um objeto E quebrar assim Então ela tem que Fazer mais ou menos assim Botar aqui de pé E quebrar assim Aí vou mandar um estralo Que ela vai ficar Para ela poder sair inteira Aí tem essa amêndoa Aqui ó Essa amêndoa Né Que Ela tem um gosto Minha amanteigada Bom até São duas Que vem dentro de uma Essa É o que a gente come A casca A gente faz chá É um remédio Muito bom Pesquisem Chá de nozes Pecan Benefício A própria nozes também é boa Então vamos lá Vamos queimar nossas nozes Aproveitar aqui o algo Que não Não apagou Devagarinho Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos queimar nossas nozes aqui Vamos ver que o gosto tem Vamos ver que o gosto tem Vai E Tem Él E Ñ vocês me desculpem que eu tinha que fazer uma modificação aqui porque era para queimar e aquela e aquele não tava dando muito certo mas agora já tá cheirando não quero que ela torre eu quero queimar ela vamos ver aqui como é que ficou a pena que eu não consegui filmar ela deu um trincou não precisou bater vamos tirar aqui que ela tá quente vou tirar os ferros aqui também para não se queimar e apagar o fogo e não espera fogo de novo isso aqui não é o que eu quero é de ac diesel para pegar fogo assim muito estranho depois vamos queimar a amêndoa e vamos ver aqui e vamos descascar agora nós então cheirinho de lembra muito amendoim queimado que esse que a gente queima o fogo aí eu não quero eu quero queimar isso aqui que é para fazer meu chá e aí e aí e aí e aí a nossa é bom mas é ruim de descascar e tem que ter uma unha boa se bem que ficou mais fácil fala torrado primeira vez que eu faço isso não sei nem que gosto vai ficar um pouquinho quente casca dura cheiro de amendoim é bom temos aqui dois duas nós temos essa aqui que ela com o calor do fogo como não tem uma saída de ar né o ar lá dentro deve ter aquecido e inchado estourado né e queimou essa parte aqui essa aqui e tem essa outra parte que não queimou e aí você quando que eu pôr primeiro mas ela não queimou toda só que bom vamos lá e aí Gosto de caravão. Não, ficou boa. Vamos ver essa que foi apenas aquecida. Saiu aquele gosto de manteiga, ficou parecendo um arroz, arroz sem sal. Bem diferente o gosto, mas aqui eu não vou usar. Estranho isso. Vamos agora a... Vamos agora a queima da amendoa, da nozes. Ou será que eu faço outro vídeo? Engraçado que esse capacete me deu mais confiança de fazer. Espero que eu não tenha que me tratar como psiquiatra. Eu já tinha descascado uma noz aqui que eu estava comendo pensando o que eu ia fazer. Que eu não ia gravar vídeo hoje. Vamos comer uma crua. Vamos lá. Vamos ver se essa bodega pega fogo aqui. Olha aí. Por favor. Só espero que não torne veneno, né? Acho que tá bom. Vocês nunca sopre o álcool. Por causa que ele pode sair voando e pegar fogo em tudo. Você sempre abafa o fogo. Simples não. O nome disso aqui se chama espiriteiro. Muitos conhecem como fogão de pedreiro. Que ele pode ser feito também com latinha. Com latinha eles usam muito em obra. Eu nunca comi a comida e apesar de já ter trabalhado como cerveja de pedreiro. Mas nunca precisei comer comida esquentada na obra. Para a empresa fornecer comida para nós. Os mais antigos, mais veiam de obra, como a gente chama, usavam vasinho lá com latinha de cerveja. E aí chegou comprando uma ferragem. Apesar de... A gente usa aqui para esquentar a sopa, fundir. Comer fundir com queijo. Com coisas... Esquentar chaleiro no inverno para não gastar do centro do gás. Né? Então é... É bom até. Só que agora com... Com esse álcool que não pega fogo aí é meio complicado. Vamos ver aqui. Não tem cheiro. Vamos ver o gosto. O engraçado é aquele gosto de nozes passou com o gosto de arroz. Sem sal. Avelã. Estranho. Bom, vamos ver se no próximo vídeo não vai me fazer mal. Eu não vou... Fazer um vídeo depois desse que nem eu fiz aquele do... Quem acompanhou viu? Aquele do... Do óleo. Porque eu acho que não vai me dar nada. Porque apenas uma noz. A gente faz nozes com bolo. Então não vai... Virar veneno. Nem vai acontecer alguma coisa. E meio estranho que agora eu lembrei a nozes com bolo. Ela fica com gosto de nozes. Essa não. Ficou com gosto de arroz. De avelã. Eu sei porque o fogo pegou direto. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam, compartilhem. Comente. E aquele que... Eu não lembro o nome. Mas aquele que me mandou o... O e-mail. Para mim usar IPI. Eu estou usando capacete. Pelo menos isso. Então tá meus amigos. Vou ficando por aqui então. Aqueles... Os três novos inscritos do canal. Parabéns por se inscrever. Espero que continue. Espero que esteja agradando. É isso aí. E... Divulgue o nosso canal aí. Que esse canal é feito para vocês e por vocês. Quem manda... Eu só... Dirijo quem manda que são vocês. Então é isso aí então. Até mais. Também estou no Top Bus. Procurem no meu canal. Dar um curso de produção no Top Bus. Até mais. Agora sim. Tchau. Tchau.